Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo, sejam bem-vindos a mais um Conselhos Astrais. E esta semana nós temos uma situação extremamente importante para falar, mas antes de falar sobre isso, quero-vos lembrar que hoje, se estás a ver o vídeo no dia em que eu estou a lançá-lo, dia 14 de setembro, estamos a ter uma lua cheia em peixes. Eu já fiz o vídeo na semana passada, por isso se ainda não viste esse vídeo, vou deixar aqui o card em cima e vou deixar também na descrição para quando acabares de ver este poder e também lá cheirar um bocadinho as informações importantes que eu te passo para esta situação, para este momento agora. Mas, desta vez, nós vamos falar sobre um acontecimento importantíssimo que já está a ocorrer, mas que vai ter aqui o seu Zenit, digamos assim, no dia 21 de setembro, que é a ligação entre o Neptuno e o Júpiter. E se tu segues estes meus Conselhos Astrais, se não segues, estás a perder uma grande oportunidade, convém já subscreveres o canal, convém já clicares no sininho para receber as notificações todas, porque eu dou sempre informações muito importantes todas as semanas, aos estábados à noite. Mas como eu dizia, se tu segues este canal, já há desde o fim do ano passado, que me ouves dizer que o ano de 2019, um dos acontecimentos mais importantes que iria ocorrer seria exatamente a ligação do Neptuno com o Júpiter e também com o Saturno. E esta situação ocorreu, ou está a ocorrer, três vezes durante este ano. A primeira de todas foi em janeiro, a ligação do Neptuno com o Júpiter. Depois, a meio de janeiro. Depois, no fim de janeiro, tivemos a ligação do Neptuno com o Saturno. Entretanto, a meio de junho, tivemos a ligação entre os três, o Neptuno, o Júpiter e o Saturno. E agora, em setembro, neste tal dia 21, portanto, a meio de setembro, nós vamos ter também a ligação, a terceira e última ligação do Neptuno com o Júpiter. E depois, só para novembro, é que vamos ter a última ligação do Neptuno com o Saturno, ok? E o que é que isto quer dizer? Como é que nós vamos poder aproveitar isto? Se tu te lembras, no início do ano, eu fiz um vídeo especial só para falar sobre isto. Em junho também dei aqui o meu arzinho de graça em relação a esta situação. Mas agora vou-te explicar, mesmo que te expliquei antes, mas por outras palavras, para ser ainda mais concreta naquilo que te quer transmitir, obviamente, para entenderes melhor e para poderes tirar partido desta experiência, ok? Então, o que é que isso significa? Quando nós falamos sobre Júpiter, nós falamos sobre as nossas crianças, as nossas ideologias. E quando nós falamos sobre Neptuno, nós falamos sobre os nossos sonhos, sobre aquilo que nós queremos alcançar. E, reparem, eu também contei esta musiquinha no início do ano, mas vou cantar agora outra vez para vocês. É quase aquela música típica portuguesa que diz assim, juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertinha, a dançar o sol e dó, ok? Porquê? Porque nós temos as crianças e ideologias de um lado e os sonhos do outro. Ou seja, esta ligação entre estes dois planetas poderá ser exatamente aqui algo fantástico, algo de expansivo, algo de maravilhoso acontecendo nas nossas vidas e a mostrar-nos que os nossos sonhos podem ser concretizados, que as nossas ideologias estão lá e que, de alguma forma, elas se vão evidenciar, ok? Só que, como eu costumo explicar nas minhas aulas de Astrologia, e já agora também aproveito para te dizer que, se tu te interessa o assunto da Astrologia, eu vou lançar um novo curso de Astrologia Kármica Prático, agora no dia 3 de Outubro, por isso informações estão no meu site, ok? É anamacieira.com Mas, como eu estava a dizer nas minhas aulas de Astrologia, eu costumo explicar esta questão dos planetas aos meus alunos, de acordo com a sua posição. Se não reparem, quando nós vemos da Terra para os planetas que vêm a seguir, primeiro é Marte, não é? Que ainda continua a ser um planeta pessoal. Mas, a seguir, vem Júpiter, depois Saturno, Urano, Neptuno e Plutão, ok? Então, o Júpiter é o primeiro planeta que nós chamamos de transpessoal, ou seja, já não toca connosco especificamente, porque anda muito devagar e demora muito tempo a dar a volta ao Zodíaco, mas toca com, digamos que assim, tipo a humanidade por completo, ok? Toca com os grupos de pessoas conforme os signos em que ele está a passar. Todas as pessoas que nascem naquele ano, que têm aquele signo em que o Júpiter está a passar, têm a mesma maneira de pensar, têm a mesma ideologia, ou pelo menos semelhante, ok? E é exatamente isso que acontece. O Júpiter é o primeiro grande planeta, aliás, ele é o maior planeta do Sistema Solar, e, curiosamente, ele é feito muito de gases, ok? Ou seja, não é bem palpável, não é uma coisa física, é mais assim, tipo uma ilusão, mas, no fundo, ele é a expansão, e ele representa exatamente o momento em que a humanidade deixa de pensar apenas na sua sobrevivência, Marte, e começa a pensar em algo maior, em algo mais elevado, na sua expansão, algo mais intelectual, digamos assim. Por isso é que Júpiter se diz que é a sabedoria, o professor, ok? Só que repara uma coisa, a seguir ao Júpiter vem o Saturno, portanto, o Júpiter expande, 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 até chegar a Saturno, depois mais não consegue. Porquê? Porque quando tu o vês da Terra para o Céu, o Saturno é o último planeta visível a olho nu, às vezes, quando estavam as condições climatéricas, que tu podes almejar. Então, se o Saturno é o último planeta, ele é aquele que representa a realidade, aquilo que nós conseguimos ver, aquilo que nós conseguimos apalpar, apalpar, neste caso não, mas pronto, menos ver, ok? Então, será a realidade. Então, Júpiter expande-se até encontrar a realidade do Saturno, que é aquilo que acontece agora aqui nesta ligação. Quando nós temos uma ligação do Júpiter com o Neptuno e com o Saturno, nós podemos expandir as nossas crenças, expandir as nossas ideologias, até chegarmos à realidade, até vermos o que é que realmente funciona ou não funciona. Mas o mesmo também acontece quando nós falamos em relação a Neptuno, ok? O Neptuno já está um bocado mais à frente e também é um planeta que tem muito a ver com gases e também é um pouco mais ilusão do que propriamente o físico em si, mas é um planeta que também expande, que também tem a ver com os sonhos, que também tem a ver com as nossas ideologias, mas num sentido mais lato, não tanto o que nós pensamos numa forma mais filosófica, mas o que nós pensamos numa forma mais espiritual, digamos assim, ok? E o Neptuno, ele também consegue expandir, 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 até dar com o Plutão. E não é que o Plutão tenha alguma coisa a ver com o Saturno, porque não, são completamente diferentes. Mas se vocês repararem, o Saturno e o Plutão são os dois planetas mais kármicos que existem, são aqueles que falam sobre coisas difíceis na nossa vida, sobre limitações, ok? Enquanto que o Saturno tem a ver com limitações da vida real, daquilo que realmente está lá e que não nos permite seguir em frente, porque não temos tempo, porque não temos dinheiro, porque o pai não deixa, porque o patrão, não sei o quê, aquelas coisas práticas do dia a dia. O Plutão já tem a ver com as limitações em termos de ideologias, em termos de padrões de conduta. Então estamos a falar mais da própria humanidade e do quanto a humanidade tem de limitações perante elas. Ou seja, já está, não estamos a falar propriamente só sobre o dinheiro, ou o tempo, ou o pai, ou o patrão, ou seja o que for, mas estamos a falar sobre toda a humanidade e aquilo que nos impede de seguir em frente. Então as guerras, as políticas, as religiões, algo maior, ok? Então Plutão é o desfazer dessas situações que fazem com que a humanidade não evolua, enquanto que o Saturno é o desfazer das situações que fazem com que nós, na nossa própria vida, não consigamos evoluir, ok? Então, neste caso, o que acontece com esta ligação destes planetas, e apesar de Plutão não estar propriamente no mesmo grau em que está o Neptuno, o Júpiter e o Saturno, mas ele está ali um bocadinho mais à frente que o Saturno e acaba por influenciar ainda um pouco esta nossa ligação entre estes planetas e isto vai representar que sim, nós vamos estar cheios de vontade de ver os nossos sonhos numa perspectiva mais positiva, não é? Podemos perceber que, olha, se calhar vai ser possível nós alcançarmos esta questão ou resolvermos alguma situação na nossa vida só que depois aparecem as limitações e neste caso as limitações vão aparecer para poder fazer-nos mudar quer sejam os nossos sonhos quer sejam as nossas ideologias para nos fazermos para fazer com que nós tenhamos que nos adaptar mais à realidade então eu vou-vos dar um exemplo para vocês perceberem imaginem que nós temos uma pessoa que tem uma doença, ok? e a ideologia daquela pessoa é que o médico a vai curar a crença que ela tem é que o médico a vai curar e quando existe uma ligação entre o Júpiter e o Neptuno a doença dela pode manifestar-se e ela pode pensar, olha, é agora que eu vou conseguir resolver este problema porque este médico finalmente vai-me descobrir qual é a minha dificuldade e vai-me resolver e vai-me curar, ok? só que do que é que acontece? lá vem a realidade, lá vem o Saturno e lá vem o Plutão a travar e a dizer, ok, não será propriamente aquele médico que te vai conseguir resolver o problema então o que acontece? a pessoa vai ao médico, marca uma consulta duas, três, quatro, cinco, seis, e depois acaba por perceber que aquilo não resultou em nada que ela continua com o mesmo problema então muda de médico porque a criança lhe diz que aquele médico a vai salvar que aquele médico a vai curar, ok? então ela vai e muda de médico e vai para o segundo médico e faz umas quantas consultas e também não resolve o problema e vai para o outro médico e assim sucessivamente até que vai chegar uma altura em que ela vai começar a perceber que afinal, aquela crença que ela tinha aquela ideologia aquela ilusão de que aquela situação se iria resolver com alguém externo com alguém que lhe ia dar a resolução daquilo que ela precisava desfaz-se e ela começa a perceber que afinal não é bem assim que afinal se calhar não é o médico que a vai ajudar ou pelo menos não é o médico que a vai curar pode ajudar mas não vai curar que é ela própria que vai ter que fazer alguma coisa na sua vida se calhar vai ter que olhar mais para a sua alimentação se calhar vai ter que olhar para o seu exercício físico se calhar vai ter que mudar hábitos da sua vida se calhar vai ter que fazer alguma coisa que vai contribuir para a cura e a cura não está propriamente nas mãos de algo externo mas sim nas suas próprias mãos não é que ela não seja orientada por alguém que saiba mais sobre medicina mas é ela própria que vai ter que fazer as mudanças necessárias para que depois a cura realmente aconteça mas quem fala na criança de acreditar que o médico vai nos salvar também poderá falar na criança de acreditar que os políticos vão fazer com que o mundo seja, vive em paz e isso também é uma crença que aos poucos nós começamos a ver e desiludimos-nos tanto e temos tanto aquela desfazer da crença que acabamos por perceber que não é bem assim e que são mais políticos são mais pessoas que vão para lá e que são todos um bocadinho farinha do mesmo saco e que vão todos acabar por resolver ou querer resolver os problemas da mesma maneira e criar ainda mais confusões à face da terra mas quem fala em políticos fala noutra coisa qualquer porque no fundo eu estava a falar numa situação um pouco mais geral eu estava a dar aqui indicações em relação a isso podia falar também por exemplo nas religiões e nas pessoas que representam as religiões padres e não só e também o cair da crença de que a religião é que me vai salvar assim como também poderíamos estar a falar por exemplo nos artistas e achar que os artistas é que são espetaculares eles é que são perfeitos e depois acabamos por perceber que afinal não é nada daquilo mas também poderíamos falar na nossa vida pessoal e em coisas mais pequeninas mais concretas como por exemplo o acreditarmos na nossa família e depois apercebemos que afinal a família não era exatamente aquilo que nós tínhamos imaginado a crença familiar a união familiar por cair por terra ou mesmo até só os próprios pais ou quem não tem que ser a família toda mas alguém especial dentro da família também poderíamos pensar por exemplo que o relacionamento é que nos vai salvar o homem que me vai fazer feliz a mulher que me vai fazer feliz e essa crença também cai por terra também poderíamos pensar que seria aquela parceria com aquela pessoa que nos ia fazer ter maior rentabilidade em termos de objetivos ou sonhos profissionais e obviamente que depois também cai por terra sei lá tantas coisas os amigos que poderam nos proporcionar alguma situação de felicidade na nossa vida e depois aquilo também cai por terra ou seja reparem sempre que existe um sonho que nós temos a atingir eu vou-me curar o mundo vai estar em paz a minha família vai estar toda em harmonia o meu negócio vai fluir todos aqueles sonhos que nós temos e que por trás existe uma crença de que algo fora nos vai ajudar a atingir esse sonho com esta ligação entre estes planetas pode ruir pode ir abaixo e nós podemos chegar ao fim deste ano a pensar afinal não era bem como eu tinha imaginado não quer dizer que eu não vou atingir o meu sonho porque eu até poderei conseguir lá chegar mas o que quer dizer é que eu não vou poder estar a contar com aquilo que eu achava que era seguro porque na realidade aquilo não funciona então eu tenho que deitar abaixo daquela crença e deixar com que uma nova crença apareça e essa crença tem que estar muito mais baseada em nós e nos nossos propósitos e nos nossos talentos e na crença em nós próprios do que propriamente na crença que alguém de fora ou alguma situação externa vai resolver as nossas situações e vai nos ajudar a atingir os nossos objetivos ou melhor vai atingir os objetivos por nós porque nos ajudar sempre toda a gente precisa de ajuda mas por cima nesta ideia então é interessante nós revermos o que é que nós tínhamos de ideologia de crença no início do ano que nós achávamos que nos iria ajudar a atingir aquele tal sonho que nós temos e o quanto é que nós chegámos ao fim do ano com essa crença um bocado desfeita e a pensar tipo afinal não era bem o que eu estava a pensar afinal eu vou poder atingir o sonho mas eu tenho que contar mais comigo mas eu tenho que desenvolver mais os meus talentos porque no fundo quando nós fazemos isto quando nós somos a nossa melhor versão quando nós nos ocupamos mais de nós do que propriamente do externo do exterior do que está fora nós vamos conseguir ser a nossa melhor versão nós vamos conseguir estar bem connosco próprios e se toda a gente estivesse a fazer isto com certeza o mundo seria muito melhor e é para isto que estes planetas estão aqui eles juntam-se para nos dar a oportunidade de nós revermos as nossas crenças de maneira a conseguirmos colocar novas situações de preferência mais dentro daquilo que nós podemos fazer e daquilo que nós temos de talentos para desenvolver que nos vão permitir então alcançar os nossos sonhos ok? fez sentido esta explicação? espero que vocês tenham compreendido porque realmente é extraordinário nós conseguimos ver isto eu vejo isto na minha vida vejo isto na vida das pessoas que me consultam tenho estado atenta também à família aos amigos etc e noto esta grande mudança e se nós tivermos esta consciência em nós nós não vamos olhar para o desfazer da criança como algo negativo como e agora o que é que eu vou fazer da minha vida que já não tenho mais aquele salvador da pátria mas sim como ok eu estava enganado o meu sonho não se vai concretizar com aquela situação fora mas sim comigo próprio então eu vou desenvolver o meu talento porque comigo posso contar comigo eu sei que vou desenvolver os talentos e é por isso que nós aqui estamos estamos aqui para evoluir estamos aqui para aprimorar o nosso ser então vamos aproveitar esta situação para deixar de achar que alguma coisa fora nos vai resolver as nossas situações e nos vai ajudar a alcançar os sonhos ou nos vai fazer alcançar os sonhos e acreditarmos que nós próprios conseguimos criar as condições necessárias para que isso aconteça obviamente que sempre com a ajuda dos outros mas mais centrados em nós do que propriamente fora de nós ok fez sentido esta explicação? maravilha agora a seguir eu vou falar então para cada signo e ascendente para nós percebermos em que área de vida é que estes planetas vão estar aqui a atuar e vocês poderem olhar para as vossas próprias crianças para as vossas próprias situações que têm vivido ao longo deste ano e entender que agora esta última fase do ano é derradeira para conseguir realmente desfazer as crianças que já não faziam sentido e deixar entrar novas crianças mais egocêntricas até mas com certeza mais que nos vão ajudar a alcançar mais rapidamente os nossos objetivos ok? então os meus caros amigos carneiro ou áreas como se diz no Brasil meus amigos carneiros para vocês esta questão do Júpiter ele está a passar numa área que tem a ver com a vossa expansão e vocês são aquele género de pessoas que sabe que vai conseguir chegar a longe sabe que tem sabedoria para mais ok? assim como também Neptuno está a passar numa área do mapa que de uma forma geral ela acaba por tocar toda a vossa vida é a última de todas as casas portanto é aquela que mexe com tudo mexe com energia mexe com um lado mais esotérico da vossa vida digamos assim ok? então parece que há aqui um sonho parece que há aqui uma energia uma certa inspiração que vos vai fazer conseguir alcançar que vos vai fazer conseguir pensar tipo olha agora vou conseguir chegar lá vou conseguir atingir os objetivos que eu quero vou conseguir expandir-me vou conseguir ensinar vou conseguir aprender mais ok? só que depois vem a tal da realidade não é? que tem muitas vezes a ver com o vosso papel em sociedade com a responsabilidade que vocês põem em cima de vocês em relação à sociedade com o respeito muitas vezes exagerado que vocês colocam em relação às figuras da autoridade e que de alguma forma vão limitar este vosso crescimento e este ano é aquele ano em que vocês vão começar a olhar para as figuras da autoridade e vão começar a perceber que afinal elas não são assim tão importantes como isso que afinal vocês têm muito mais potencial para lidar com estas figuras de autoridade que à partida estariam acima de vocês do que aquilo que vocês alguma vez imaginaram por isso é importante vocês aproveitarem estas experiências deste ano fazerem a vossa análise juntarem agora também mais as experiências que vamos viver agora no fim do ano para conseguirem entender que vocês têm muito mais poder muito mais autoridade do que aquilo que vocês imaginavam até agora ok? os meus caros amigos touro ora bem tourinhos para vocês o Júpiter ele calha numa área que tem a ver com as transformações nomeadamente costumamos falar em investimentos mas não falamos apenas de investimentos de dinheiro falamos também de investir o vosso tempo investir as vossas qualidades vocês são pessoas que têm grandes capacidades de investimento e muitas vezes vocês ficam com a ideia de que esses investimentos poderão ir mais além para vocês poderem ajudar os outros ok? e vocês também têm esta uma certa ligação espiritual com as pessoas à vossa volta os vossos contactos digamos com os amigos os grupos os conhecimentos essas pessoas assim e este ano pode ser aquele ano em que vocês pensaram ou tiveram esta crença mais ativa no sentido de perceberem que através dos vossos investimentos vocês conseguiriam ajudar mais as pessoas que estão à vossa volta e através das pessoas à vossa volta vocês conseguiriam ter mais capacidade de movimentação em termos de investimentos ok? a vossa limitação aparece na questão da expansão pois vocês vão passar a expandir e depois parece que há ali travões parece que as coisas não acontecem parece que vocês muitas vezes acham ou não é parece vocês muitas vezes acham que não têm sabedoria o suficiente que não estão à altura da questão não estão à altura de poder investir não estão à altura dos outros ok? e este ano foi aquele ano em que vocês descobriram ou estão a descobrir que afinal vocês têm muito mais sabedoria do que eu gostava a imaginar afinal vocês realmente têm capacidades têm informação necessária para conseguir investir naquilo que é bom e que vai ser vantajoso mesmo até em termos financeiros futuramente e poder ajudar os outros que estão à vossa volta é este ano que vocês vão desfazer a crença de que não é possível não conseguem lá chegar que há pessoas melhores do que vocês e começar a perceber que afinal o vosso talento está lá e que vocês vão pôr isso em prática ok? por isso prestem atenção a estes acontecimentos agora do fim do ano porque eles vão reforçar esta desfazer da crença da autoridade externa em termos de sabedoria e a vontade de que vocês consigam perceber que essa sabedoria está dentro de vocês ok? os meus caros amigos gêmeos ora bem meus amigos gêmeos vocês este Júpiter ele passa numa área que tem a ver com os relacionamentos e o Neptuno na área que tem a ver com a vossa carreira os vossos objetivos profissionais e a ligação destes dois significa que de alguma forma os vossos objetivos profissionais podem de alguma forma ajudar a que o relacionamento funcione melhor assim como o vosso relacionamento pode ajudar a que uma vossa carreira funcione melhor também e esta ligação entre estes dois planetas pode-vos dar o tal chamada de atenção de que este sonho poderá vir a realizar-se a questão aqui de limitação ela vem em relação aos vossos investimentos porque vocês veem sempre o investir algo de vocês quer seja dinheiro quer seja tempo quer seja qualidade quer seja o que for vocês veem sempre como não estando ao vosso alcance como sendo uma coisa difícil muitas vezes vocês encaram os outros como tendo esse talento e vocês não os outros como conseguindo mais do que aquilo que vocês conseguem vocês veem os outros como uma autoridade e não se veem a vocês como uma autoridade em termos de investir em termos de ver resultados dos investimentos e mais uma vez lembro que não tem que ser só dinheiro tempo, qualidade energia, etc e este é aquele ano em que as situações vão ocorrer que vos vão mostrar que afinal as vossas crenças não estavam corretas as vossas ideologias não eram assim tão para os outros mas tem que ser mais para vocês e a questão dos relacionamentos e a questão da carreira vai-vos ajudar aí vai-vos fazer perceber que vocês vão conseguir chegar mais longe se acreditarem mais em vocês se desfizerem a crença de que os outros são melhores de que os outros têm mais autoridade do que aquilo que vocês têm ok? então prestem atenção agora nos acontecimentos que vão ocorrer agora no fim de este ano principalmente agora em setembro porque de alguma forma eles vão alertar para este vosso potencial em termos de investimentos e vão-vos dar resultados que podem parecer que não são assim tão satisfatórios como isso mas que a longo prazo vos vai mostrar que se vocês acreditarem mais em vocês do que nos outros com certeza a vossa vida vai viver muito mais em abundância os meus caros amigos caranguejo câncer como se diz no Brasil meus amigos caranguejo vocês têm a Júpiter a passar na área da rotina e do trabalho e têm a Neptuno a passar na área da expansão e isto significa que de alguma forma a vossa expansão vai estar a ser impulsionada pela vossa rotina e pelo vosso trabalho assim como também a expansão do vosso trabalho e da vossa rotina também vai estar a ser impulsionada pela expansão a expansão do conhecimento a sabedoria que vocês já têm e que vocês ainda estão a adquirir na vossa vida só que o calcanhar daqueles aqui aparece em relação aos relacionamentos porque muitas vezes vocês acham que esta expansão que vocês vão ter o sonho da expansão passa por ter alguém ao vosso lado passa por estar com algum género de pessoa que vos auxilie que vos oriente que seja a autoridade na vossa vida e que faça com que esse sonho se concretize e isso não vai acontecer este é o ano em que vocês vão entender que essa crença de que o outro é mais importante do que o outro me vai ajudar que o outro me vai fazer chegar onde eu quero me vai entrar para salvar não é verdadeira se vocês estiverem mais a pensar em vocês próprios se vocês estiverem mais com um bom relacionamento com vocês próprios a acreditarem a desenvolverem os vossos talentos vocês vão entender que todas aquelas situações ligadas com relacionamentos que foram falhando ao longo deste ano e ao longo de outros anos também mas principalmente deste ano é aquela ideologia que vocês tinham de que o outro é que iria ser importante e que vocês iriam conseguir atingir os sonhos se estivessem com aquela pessoa que vos poderia lá fazer chegar estas situações de descrença que têm vindo a acontecer só vos estão a mostrar que vocês conseguem sim lá chegar mas mais sozinhos ok? mas mais dependentes do vosso próprio talento sem estar a colocar a vossa felicidade a vossa expansão na mão dos outros ok? na mão de alguém especial porque vocês têm talento para isso e para muito mais e agora os acontecimentos do fim deste ano cada vez mais vos vou mostrar isso vocês têm capacidade que vocês estão a crescer e que vocês não precisam da ajuda de ninguém aliás ajuda pode sempre acontecer mas que vocês não podem pôr esse sonho atingido esse sonho na mão dos outros ou dependente de alguém ok? e é isso que vocês estão a aprender a tirar a criança do que o outro é que vai fazer por mim e começar a entender que vocês vão conseguir fazer sozinhos ok? os meus caros amigos Leão ora bem meus amigos Leão vocês têm Júpiter a passar na vossa área da identidade da criatividade e o Neptuno a passar na vossa área dos investimentos e isto significa que vocês têm a tendência em pensar que e este ano principalmente que é possível vocês investirem a vossa criatividade e é possível vocês terem mais criatividade por causa dos investimentos que estão a fazer ou desenvolverem mais a criatividade pelos investimentos que estão a fazer e isto realmente pode acontecer no entanto a limitação que vos vai surgir tem muito a ver com o dia-a-dia com a rotina com o próprio trabalho que vocês estão a desenvolver e vocês podem porque vocês têm sempre a tendência em pensar que os outros é que fazem melhor que os outros é que são mais autoridade e vocês não têm autoridade nenhuma na matéria e põem sempre o facto de os outros fazerem é que vai fazer com que vocês se sintam bem é que vai fazer com que vocês desenvolvam com a vossa criatividade é que vai fazer com que os vossos investimentos vão mais longe e tenham mais resultados e isto não é não é exatamente assim e este ano vocês estão a perceber isso vocês estão a perceber que a vossa criatividade os vossos investimentos e atenção quando eu falo em investimentos não falo só em dinheiro falo em investir o vosso talento investir o vosso tempo investir as vossas qualidades vocês vão reparar que tem muito mais a ver com vocês do que propriamente com os outros porque se vocês não puserem tanto não ficarem tanto com aquele receio da figura da autoridade que tem mais capacidades do que eu que vai chegar mais longe do que eu e que só aquela é que vai lá e só ela é que me vai permitir com que eu atinja os meus sonhos quando vocês perceberem que é muito mais em vocês que são muito mais vocês que têm essa capacidade vocês vão conseguir chegar mais longe vocês vão conseguir mostrar mais a criatividade vocês vão conseguir ter mais rentabilidade nos vossos investimentos e obviamente com certeza sentirem-se mais felizes por isso prestem atenção principalmente agora neste fim de ano porque esta crença realmente ela pode ao ser deitada abaixo pode-vos deixar assim um pouco mais tristes um pouco mais a sentirem-se frustrados mas na realidade o que acontece é que vocês vão deixar de pôr o poder do vosso crescimento da vossa criatividade na mão dos outros e vão passar a tê-lo na vossa própria mão ok? os meus caros amigos virgem meus amigos virgem para vocês o Júpiter ele está a passar na área que tem a ver com as vossas emoções nomeadamente as pessoas que vos causam emoções nomeadamente família também a casa ou a pátria que também quando acontece alguma coisa com elas também mexe com as vossas emoções e o Neptuno está a passar na vossa área que tem a ver com os relacionamentos e a tendência que vocês têm é em criar aquela ideologia da família ideal do relacionamento fantástico que vos vai dar o lar o aconchego e aquela família maravilhosa é espetacular ok? e isso não quer dizer que não possa acontecer mas normalmente vocês colocam essa questão ou atingir desse sonho nas mãos dos outros ok? vocês não acreditam no vosso próprio talento vocês acham que o relacionamento ou as próprias pessoas da família é que vão criar esse ambiente e acabam por se esquecer que são vocês que criam esse ambiente são vocês que porque acreditam em vocês porque estão bem porque estão a desenvolver talentos porque se sentem felizes porque percebem que têm potencial têm uma energia tão boa que acabam por conseguir fazer com que a família feliz realmente aconteça com que o relacionamento feliz realmente aconteça ok? então este ano é aquele ano em que vocês podem estar a ter algum género de dificuldades em lidar quer seja com a família quer seja com os relacionamentos exatamente para que vocês percebam que a família ideal ela acontece quando vocês estão bem quando vocês estão equilibrados quando vocês descobrem os vossos talentos quando vocês põem esses talentos cá para fora e se sentem-se felizes porque se vocês estiverem felizes com certeza que eles também serão felizes e aí vem então a família ideal ok? então é importante e o relacionamento ideal então é importante que vocês percebam que agora durante este ano mas principalmente agora no fim deste ano esta vossa crença de que a família é que vai fazer com que vocês se sintam bem de que os outros é que vão criar a família ideal esteja a ser desfeita então lá está questões ligadas com a família questões ligadas ou emoções questões ligadas com os relacionamentos podem estar a ocorrer para vos lembrar isto mas na realidade e no fim do ano vocês vão concluir que afinal não é tanto os outros que vão criar aquela alegria familiar que vocês querem são vocês que a criam e quando vocês a criam com certeza que os outros também vão atrás ok? não se esqueçam disso os meus caros amigos balança ou libra meus amigos balança Júpiter para vocês está a passar na área da comunicação e Neptuno está a passar na área da rotina e do trabalho isto quer dizer o quê? que normalmente os vossos sonhos vão muito de que vocês vão conseguir exprimir-se por mais que há para fora a vossa sabedoria que é imensa ligada com a área do trabalho ligada com a área da vossa rotina assim como também aquilo com o que vocês trabalham a rotina que vocês têm também vai de alguma forma permitir com que vocês se exprimam mais e realmente este ano pode haver esta tendência esta capacidade de vocês porem cá para fora essa vossa comunicação e mesmo até obterem grandes resultados da vossa rotina e do vosso trabalho dia a dia no entanto era mesmo muito importante que vocês não se esquecessem que não é só a comunicação que é importante não é só o transmitir a informação aos outros e o ajudar os outros e o fazer com que os outros saibam aquilo que vocês sabem que é importante é também muito importante vocês próprios porem em prática a vossa sabedoria ok e principalmente em termos emocionais porque vocês dão muita importância ao mundo lá fora e o que podem fazer para ajudar os outros e o que podem fazer para que a humanidade se sinta melhor e os outros se sintam melhor e contribuir para o bem da sociedade ok e muitas vezes esquecem-se de contribuir para o vosso próprio bem esquecem-se de cuidar de vocês esquecem-se de estar atentos aos que estão próximos de vocês nomeadamente a família nomeadamente a vossa casa até mesmo a vossa pátria ok e este ano é o ano em que esta crença de que o fora é que vos vai fazer sentir bem o ajudar o mundo é que vos vai fazer sentir bem vai cair por terra e vocês vão perceber principalmente agora nesta última fase do ano quando existe a última ligação entre estes planetas vocês vão perceber que afinal se vocês cuidarem mais de vocês se vocês estiverem mais atentos a vocês às vossas emoções às pessoas tão próximas de vocês à vossa casa ou à vossa pátria vocês vão conseguir sentir-se muito melhor e vão conseguir não só ensinar vão conseguir ser o exemplo para os outros e aí é que reside o segredo da questão ok então prestem bastante atenção às coisas que vos vão acontecer e que já vos tiveram a acontecer também durante este ano porque é esta questão que vai estar aqui à baila o entenderem que cuidarem de vocês a autoridade da vossa vida estar nas vossas mãos a autoridade do vosso equilíbrio emocional estar nas vossas mãos e não nas mãos daqueles que estão fora ok os meus caros amigos escorpião meus amigos escorpião para vocês o Júpiter ele calha na área ou está a passar na área que tem a ver com os vossos valores muitas vezes valores materiais mas também falamos um pouco aqui daquilo em que vocês acreditam ou melhor naquilo que vocês acham que merecem ter e merecem receber na vossa vida e o Neptuno ele está a passar na área da vossa identidade ou seja há aqui uma questão ligada com a vossa com a vossa criatividade com o demonstrado dos vossos talentos que de alguma forma pode fazer-vos perceber ou fazer-vos ter a ideia de que é possível vocês estarem mais a viver em abundância se vocês puserem os talentos em prática assim como também o facto de vocês conseguirem ter mais abundância e vos vai permitir cada vez mais descobrir talentos e pôr os talentos em prática no entanto aquilo que alcanhar daquilos é a questão da comunicação é a questão da vossa mente daquilo que vocês pensam porque muitas vezes apesar de vocês terem a noção de que são pessoas criativas vocês também diminuem-se um pouco vocês acham que um pouco muito vocês acham que não têm grandes capacidades que não existe esta criatividade dentro de vocês vocês acham muitas vezes até podem achar que não são pessoas muito inteligentes que não têm grandes capacidades de pensamento e de comunicação ou se têm capacidade de pensamento não querem exprimir essa questão aos outros porque têm receio se eu não estou à altura se eu digo alguma coisa errada e se o outro sabe mais do que eu e põem muitas vezes esta figura da autoridade nas pessoas que são inteligentes nas pessoas que demonstram sabedoria esquecendo-se que vocês próprios também têm essa sabedoria em vós então é isto que este ano e principalmente agora este fim do ano vos vai mostrar que no fundo a vossa sabedoria é muito maior do que vocês poderiam imaginar a vossa capacidade de comunicação e expressividade é muito melhor do que alguma vez vocês imaginaram e na maneira que vocês conseguem ou na altura que vocês conseguem libertar esta vossa comunicação vocês vão beneficiar e muito para atingir o tal sonho de mostrar a vossa identidade e de mostrar a vossa criatividade que vos fará conseguir também desenvolver talentos obter lucros e viver mais em abundância ok? por isso prestem atenção às experiências para perceberem que esta crença de que eu não tenho capacidade que eu não consigo que eu não sou inteligente aos poucos vai dissolvendo e vocês cada vez estão mais seguros de vocês a colocar o poder dentro de vocês e não fora ok? os meus caros amigos sagitários meus amigos sagitários vocês já sabem o Júpiter está a passar na vossa constelação e por isso ele está a expandir as vossas iniciativas está a expandir a vossa apresentação ao mundo e Neptuno ele está a passar na área que tem a ver com as emoções nomeadamente a família que nos causa emoções e a casa e a pátria porque também se houver alguma coisa com eles também nos causa emoções e vocês têm muito esta tendência em sonhar em ter em edificar algo neste caso pode ser tipo a família ideal o local ideal para construir o meu lar para me sentir confortavelmente ok? e muitas vezes vocês acham que esta questão de atingir este sonho do do lar perfeito ok? está pendente em relação aos valores porque eu não tenho dinheiro suficiente para isto porque eu não tenho capacidade para pôr em prática este sonho que eu tenho ok? então vocês veem as limitações principalmente ligadas com a questão financeira e este é aquele ano em que vocês vão viver experiências estão a viver mas principalmente agora no fim do ano vocês vão viver experiências que vos vão mostrar que não é bem assim ok? que não é o dinheiro que falta é vocês sentirem-se merecedores de receber e esta questão aqui é mesmo muito importante eu queria que vocês percebessem isto que quando nós temos situações ligadas não tem que ser problemas situações ligadas com questões financeiras não quer dizer que sejamos nós que estejamos a fazer alguma coisa de errado ou o mundo é que está errado a questão é o nosso pensamento de eu mereço receber é muito reduzido nós não estamos a ser até podemos dizer não estamos a ser ambiciosos o suficiente não quer dizer que a gente não diga que quer ser ricos e que quer ganhar o euro milhões e que quer ser multimilionários nós dizemos isso mas daí até nós verdadeiramente sentirmos que merecemos aquilo e que e nos vermos naquele patamar vai uma grande distância ok? então nós ficamos com esta ideia de que só quando eu tiver a mesma posição financeira que as outras pessoas têm é que eu vou conseguir concretizar o meu sonho de ir avante e ter o meu lar e ter o meu aconchego o meu local de sonho para viver ok? e este ano é o ano que vos vai fazer ver que não é bem assim ok? que realmente se vocês mudarem o vosso pensamento se vocês começarem a ver mais as situações financeiras as situações materiais à vossa volta como eu tenho porque eu mereço e mudarem o pedrão de pensamento e começarem a pensar no abundância e não no escassez não vai-me faltar ou se calhar não tenho é melhor poupar este ano de pensamentos que muitas vezes vocês têm como eu vos costumo dizer vocês são os forretas do zodíaco mas quando vocês saem deste ano de pensamentos e começam a pensar do género não, espera aí eu mereço ter ok? e eu vou ter e ao ter isto eu vou conseguir alcançar os sonhos que eu quero ok? e mexem-se para isso porque não é só o pensar ok? porque só o pensar já ajuda nós mudamos o padrão de pensamento e depois temos uma atitude que vai de acordo com esse novo padrão de pensamento ok? mas muitas vezes mudar o padrão de pensamento é mais difícil por isso é mais importante nós irmos em prática pormos em prática ok? então se o que vocês querem vejam qual é o sonho que vocês tenham e tentem perceber quanto é que precisam para lá chegar ok? tentem entender o que é que vocês precisam de fazer para atingir o valor que vocês querem e mexam-se ponham em prática acreditem que vocês têm talentos e que vocês vão conseguir lá chegar eu posso vos dar só aqui uma dica o facto de vocês terem aqui esse karma ligado com os valores significa que noutras vidas vocês foram muito ricos portanto se vocês já foram ricos vocês sabem o que é ser ricos só está é um bocado disfarçado está um bocado limitado e vocês não estão a ver isso mas no momento em que vocês se permitem deixar de pensar com escassez e começar a pensar com abundância começar a pôr os talentos cá para fora e perceberem que os valores aparecem quando vocês fazem para isso então com certeza que vocês vão mudar muito e vão chegar ao fim do ano com uma capacidade de entendimento em relação ao vosso valor pessoal que depois se transparece nos valores fora e espelha-se naquilo que vocês têm muito maior do que aquilo que tinham anteriormente ok? prestem bem atenção a estas experiências porque são elas que estão a ditar agora aqui o vosso crescimento futuro principalmente o crescimento em termos financeiros ok? os meus caros amigos Capricórnio ora bem meus amigos Capricórnio vocês têm Júpiter a passar numa área de um mapa muito interessante que é a última de todas as casas aquela que afeta todo o mapa e depois têm a Neptuno a passar na área da comunicação então isto quer dizer que de alguma forma vocês têm a oportunidade este ano de acreditarem que vão conseguir exprimir mais e com essa expressividade vocês vão conseguir chegar mais longe e expandirem-se mais na vossa vida ok? conseguirem atingir objetivos que até aqui às vezes poderiam parecer um bocadinho mais difíceis de conseguir chegar lá ok? às vezes até mesmo impossíveis aqui a única questão que vos limita e que vocês têm a crença limitadora e que este ano está a ser trabalhada é que vocês muitas vezes acham que não estão à altura quando vocês se vão apresentar para algo quando vocês vão tomar algum género de iniciativa vocês sempre têm a tendência a se colocar em segundo lugar porque os outros são melhores porque os outros têm mais capacidades porque se calhar não chego lá se calhar não consigo ok? e há aqui aquela vozinha interna aquela polícia mental que está sempre ali a dizer tu não vais conseguir isso não vai ser assim atenção olha, vais fazer isto é dessa maneira que queres ir e tem sempre aquelas limitações que de alguma forma este ano vocês vão entender que não faz sentido ok? este ano vocês vão entender que afinal não são os outros que têm grandes capacidades os outros são iguais a nós ok? toda a gente tem os seus lados positivos e lados negativos toda a gente tem as suas certezas e as suas inseguranças e vocês vão entender isto que vocês são como muitos mortais pessoas com limitações e existe a vida para nós podermos ultrapassar essas limitações ok? então muitas vezes vocês estavam a acreditar que alguma coisa fora iria acontecer iria ser uma maravilha não é? e na realidade acabam por entender que fora não resolveram o problema vocês é que foram lá e resolveram o problema vocês é que perceberam que tinham mais capacidades do que estavam a imaginar e é esta crença que está a dissolver-se durante este ano e agora principalmente neste fim de ano que vos vai trazer aquela alento que vocês precisavam e espero eu que no fim do ano quando eu estarei a terminar vocês estejam bem mais conscientes do vosso potencial que vos vai permitir sim a exprimirem-se mais a expandirem-se mais e chegarem mais longe com aquilo que vocês sonham a almejar ok? os meus caros amigos Aquário meus amigos Aquário para vocês Júpiter ele está a passar na área que tem a ver com os amigos os grupos e os conhecimentos e Neptuno está a passar na área dos valores então isto significa que este ano vocês podem estar mais ativos no sonho de que os vossos valores vão se expandir com a ajuda dos amigos ou os vossos valores podem ajudar também a que vocês estejam melhor em relação à vossa ligação com os amigos amigos, grupos e conhecimentos não tem que ser só as pessoas chegadas pode ser pessoas um pouco que também não estão chegadas a vocês mas que de alguma forma vocês conhecem ou que vos conhecem a vocês e é interessante vocês entenderem isto que é a principal questão que vos faz não estar assim tão a conseguir atingir este objetivo que vocês têm é uma limitação que vocês interna uma crença que está dentro de vocês que diz que os outros são melhores que diz que tudo é muito difícil e que vocês têm dificuldades em conseguir lá chegar e que vocês não têm tantas capacidades quanto os outros e no momento em que vocês vivem experiências e este ano está a ser muito rico nisso que vos demonstra que afinal não era bem assim que às vezes os amigos também não conseguem que às vezes os valores não vos vão ajudar a chegar lá que às vezes têm que ser vocês a acreditar no vosso potencial e quando vocês acreditam vocês resolvem vocês encontram vocês arranjam vocês têm e vocês põem a movimentar então este ano mas principalmente agora este fim de ano nesta ligação última ligação entre estes três planetas vocês podem perceber que afinal têm muito mais potencial do que aquilo que estava a imaginar que afinal só precisam de se mexer mais só precisam de sair daquela zona que dizia que os outros são melhores que vocês acreditarem que não que vocês têm grande potencial que vocês conseguem ir em frente e começar a ver mais resultados na vossa vida ok e finalmente os meus caros amigos peixinhos meus amigos peixes para vocês o Júpiter ele está a passar na área que tem a ver com a carreira e os objetivos profissionais e o Neptuno obviamente está a passar na vossa constelação vocês já sabem disso portanto está os dois estão-vos a dizer que é possível vocês conseguirem alcançar outras situações interessantes sonhos que vocês têm ok nomeadamente em termos profissionais onde é que vocês querem fazer onde é que vocês querem chegar até porque vocês como eu já disse várias vezes são os professores da sociedade têm muito a ensinar e portanto quanto mais vocês conseguirem acreditar que é possível mais vocês vão lá chegar agora aqui a questão da limitação e da crença que vocês têm que de alguma forma vos pode estar a impedir de atingir esse sonho tem a ver com a área dos amigos grupos e conhecimentos porque muitas vezes vocês se diminuem em relação às outras pessoas vocês acham que não são tão bons como os outros vocês acham que os outros têm mais capacidades do que vocês e de alguma forma isto pode limitar esta tal expansão esta tal transmissão da sabedoria que é tão grande em vocês mesmo até pode limitar as vossas atitudes para que essa questão aconteça e este é o ano em que situações estão a acontecer principalmente ligadas com amigos grupos e conhecimentos que vos está a fazer olhar para os outros e perceber que afinal os outros também têm limitações como vocês têm que afinal eles não são assim tão supersónicos como a gente imaginava e estão a começar a perceber que a crença de que os outros vos poderiam proporcionar uma expansão maior na vossa vida não é tão certa quanto isso principalmente agora neste fim de ano mais situações importantes podem acontecer ligadas com a questão da vossa expansão e dos amigos grupos e conhecimentos que vos faça perceber que realmente vocês conseguem chegar lá muito mais do que vocês podiam imaginar mesmo sem estarem dependentes dos outros vocês vão conseguir atingir os vossos sonhos o importante é que vocês acreditem mais a vocês ponham mais cá para fora os vossos talentos descobram que têm capacidades e que ponham em prática essas capacidades e com certeza os vossos sonhos serão mais rapidamente alcançados ok e pronto meus amigos era isto que eu vos queria dizer em relação a esta ligação última ligação deste ano entre o Júpiter e o Neptuno espero que vocês tenham gostado cá nos encontramos então no próximo vídeo até lá qualquer situação que vocês precisem passem pelo meu site anamacieira.com para consultas para cursos para vídeos estarem lá à vossa disposição um beijinho muito grande um abraço enorme e até lá